O Senhor esteja convosco, está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, naquele tempo Jesus contou ao discípulo uma parábola para mostrar-lhe a necessidade de rezar sempre e nunca desistir dizendo, numa cidade havia um juiz que não temia Deus e não respeitava homem algum, na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz pedindo, faz-me justiça contra o meu adversário, durante muito tempo o juiz se recusou, por fim ele pensou, eu não temo a Deus e não respeito homem algum mas esta viúva já me está aborrecendo, vou fazê-lhe justiça para que ela não venha a agredir-me, e o Senhor acrescentou, escutai o que diz este juiz injusto e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite gritam por ele, será que vai fazê-los esperar, eu vos digo que Deus lhe fará justiça bem depressa, mas o filho do homem quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Palavra da salvação, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. meus queridos irmãos, a liturgia de hoje, finalizando esta semana, 32ª semana do tempo comum, traz para nós um testemunho, testemunho de uma pessoa na primeira leitura de hoje chamada Gaio, e aí a gente vai entender um pouco quem era Gaio. Gaio era uma pessoa totalmente temente a Deus, colocava Deus no centro da sua vida, para ele não existia mais nada importante, tudo mais importante na vida de Gaio era referente ao Deus, a Jesus Cristo, e consequentemente a isso, toda a missão dele acontece com vista em Jesus Cristo. Enquanto eu estava lendo Gaio, para falar para vocês, ontem, eu estava pensando, eu conheço uma pessoa parecida com Gaio, que a gente poderia dizer que se assemelha a tudo aquilo que ele viveu, Padre Jonas Abib, em tudo Padre Jonas tinha Deus em suas vistas, e queria realizar tudo conforme a palavra do Senhor. Veja, a palavra de Deus, Sagrada Escritura, fala para nós que nós devemos ser semelhantes ao Senhor, e Gaio mostra para nós, através da primeira leitura, retirada de João, terceira carta de João, que nós devemos também ser hospitaleiros, caridosos, assistir os irmãos em suas necessidades, e aí, naquele momento, a gente vai entendendo também que Gaio, ele era estrangeiro, ele não fazia parte daquele povo, não sei se você entende a palavra estrangeiro, lá na Sagrada Escritura, o estrangeiro era aquele que não tinha vez, que era sido colocado sempre de lado, eu imagino que o coração de Gaio, servindo sempre ao Senhor, Deus lá na frente, se colocando a serviço dos irmãos, hospitaleiro, caridoso, em tudo queria fazer a vontade de Deus, nem sempre era entendido, e às vezes acontece com a gente, nós queremos fazer a vontade de Deus, em tudo fazer a vontade de Deus, e assim, nós também não somos entendidos, quando Gaio, parece que cai um pouco daquilo que poderia ser o ânimo, chega essa carta, carta que quer incentivar, olha, continue, o caminho é esse, nós precisamos então, de você, daquilo que você faz, os irmãos precisam do seu serviço, meus queridos, quando nós não estamos muito bem, quando as realidades da vida, das situações, daquilo que nós estamos passando, se apresentam de uma forma dramática na nossa vida, nós precisamos também, da assistência, do incentivo, da ajuda dos irmãos, e que bonito, hoje nós estamos aqui nessa igreja, nós somos família, e nós temos a possibilidade de contemplar um ao outro, também naquilo que é o incentivo, eu posso olhar para as pessoas, e através do meu olhar, incentivar, a gente não pode permitir que o contrário aconteça, porque se o contrário acontecer, a gente vai ficando com um coração dolorido, um coração que talvez fique tão apertado, tão apertado, que é capaz de pensar até em desistir, nossa, a gente estava fazendo tudo tão bem, as realidades que a gente estava produzindo eram realidades boas, mas fomos mal compreendidos, todas as vezes que a angústia, a tristeza, o abatimento, outra coisa parecida, querer entrar no seu íntimo, você precisa olhar para o Senhor, como fazia Gaio, e continuar, eu vou perseguir aquilo que Deus tem para mim, e se eu ver algum irmão do meu lado, que está precisando de um incentivo, eu não posso ficar quieto, eu não posso ficar parado, eu preciso fazer alguma coisa, ah, eu não tenho dinheiro, está bom, a gente não está falando de financeiro, a gente está falando de fraternidade, fraternidade que deve ser muito mais do que uma pequena palavra, que todos nós conhecemos, ah, esse aqui é meu irmão, esse aqui é meu irmãozão, isso é maravilhoso, isso dá até uma cosquinha no ego, mas não é por aí, eu preciso saber que eu não estou sozinho, porque quando as realidades difíceis, difíceis, baterem na minha porta, eu sei, eu sei muito bem quem eu vou pedir ajuda aqui na terra, no céu já está claro, né, nosso Deus, é o nosso Senhor, mas aqui na terra, eu preciso também do companheirismo das pessoas que seguem a Deus, compreendeu minha gente? A gente está falando de cristão, a gente está falando de católico, não do outro lado, a gente está falando das pessoas que comungam a mesma fé, que adoram o mesmo Deus, o evangelho de hoje, ele é de alguma forma parecida com essa leitura, porque o coração daquelas pessoas que Lucas traz para nós, parece que estavam um pouco desejosos da presença do Senhor, mas o Senhor ainda não tinha chegado, eles estavam com o coração apertado, porque Deus não tinha vindo em sua segunda vinda, eu também conheço uma pessoa, fundador de uma comunidade, que falava muito da segunda vinda de Jesus, a volta de Jesus estava demorando, e eles, meu Deus, Jesus não chega, Jesus não chega, é tão bom a gente ter Deus no nosso coração, mas a gente quer ver Deus face a face, calma, você vai ver Deus face a face, de uma forma ou de outra, a angústia tinha tomado conta do coração daqueles homens, o interior daqueles homens estava sendo modificado, porque a saudade de Deus era imensa, e Deus não chegava, para os momentos onde nosso coração parece que não aceita muito, as realidades que nós vivemos, novamente nós precisamos olhar para o céu, será que nas dificuldades da sua vida, será naquilo que você está passando, será que você colocando Deus em primeiro lugar, será que você também está esperando em Deus, porque esperar em Deus, é esperar em Deus, às vezes nós precisamos de uma motivação lá do alto, às vezes nós precisamos de motivação aqui dentro, dentro do nosso coração, e essa motivação vem pela certeza, ele me ama, Deus me ama, e às vezes a gente é tão engraçado, que às vezes a gente sai para pregar por aí, e a certeza no nosso coração é que tudo aquilo que Deus quer fazer na vida das pessoas, Ele vai fazer, nós somos escolhidos para isso, os cristãos são escolhidos para levar a boa nova, os consagrados da comunidade que são novas, são escolhidos para levar a boa nova, levar a Jesus Cristo, só que, às vezes a gente não tem escolha de fazer isso, porque o nosso coração fica tão apertado, tão apertado, que a gente naquele momento, em vez de pregar, queria ouvir uma pregação, em vez de abraçar, queria sentir um abraço, em vez de motivar, queria ser motivado, em vez de cantar, a gente queria que alguém rezasse, que alguém rezasse para a gente, em vez de pregar, ouvir essa pregação, e fazer com que o coração se tornasse mais calmo, que não doesse tanto, que não ficasse tão machucado, meus queridos, para esses momentos, nós contamos com Deus, nós contamos com os irmãos, mas nós contamos principalmente, com dois corações, o meu e o de Nossa Senhora, hoje é sábado, hoje é dia de Nossa Senhora, o meu coração precisa ter a certeza, de que eu estou no caminho certo, e mesmo quando eu não sei como fazer, diante das realidades que vivo, Deus é capaz de fazer muito na vida das pessoas, usando esse vaso insignificante, é capaz de curar muitas pessoas, mesmo que esse coração também precise de cura, hoje, nós queremos contar com o auxílio da mãe de Deus, porque nós sabemos, que sem ela, fica muito mais difícil, e nós precisamos desse acolhimento de mãe, né, todos nós temos uma mãe na terra, mas a gente não pode esquecer, que tem uma mãe no céu, que abraça, que acolhe, que anima, que derrama no nosso coração, tudo aquilo que nós precisamos para continuar seguindo o nosso caminho, e Nossa Senhora, nesse dia de sábado, possa nos ajudar a passar por tudo aquilo que a gente precisa passar, a querer usar da nossa disponibilidade para ir até o irmão, nessa condição fraterna, a trazer para dentro do nosso coração a certeza que é seguindo Cristo, e com o auxílio da mãe, que nós vamos continuar. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.